Dá-me vontade de te ter a meu lado Como um rochedo canto para ti Como um pássaro livre que voa sem fim Porquê que a vida nos trama Quando alguém se ama Ter de partir e não poder sorrir Porquê que choras Porquê que dizes o meu nome Sem nunca me poderes tocar Tenho saudades de te ver Vontade de te abraçar Sozinho tocando uma guitarra Junto ao mar Recordo-me de ti Imagino porquê A tua cara A sua tua Porquê que a vida nos fascina Tantas vezes nos domina Acreditar que no amor Não se sente dor Mas é mentira Mas é mentira 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 Sozinho tocando uma guitarra Sozinho tocando uma guitarra É mentira Então Se gaat